No mais simples momento, a ver a mais bela canção No mais simples momento, gerando a mais bela canção Alô, não, na música da nossa cabeça Eu te curto pra vocês, vocês querem agora? Porque eu vou agajando, já É um docinho, né? Obrigado, William O que é que me faz sentir assim? Canta, papai Como é que os acordes entrei Canta, papai Viu em meu som, deu a sua linda sinfonia Do silêncio surge música Quer dizer? De noite e de dia O que é que me faz ser alma Alma Sentir como autou sua bênção Eu vou fora uma pisteira melodia E passando dentro do meu coração Como sinto tanta alegria Em cada tocada Compasso Me parece um carinho Chega a ser um forte abraço Essa linda é a vida Canto de inspiração É isso Eu tô mandando chavala nessa lábvia Um momento Já não é mais bela canção Não é mais bela canção Não é mais bela canção Um momento Até mais bela canção Não é mais bela canção Não é mais bela canção E não é mais bela canção É isso Como a outra? A outra que a gente sabe